Assim como as nuvens que vagam no espaço Como as borboletas, pão de flor e flor Assim você vive de braços em braço Buscando o carinho e um novo amor Quem sabe os detalhes da tua história Não crê que esteja na lama caída Pensava que o mundo lhe desse a glória Que hoje se encontra no inferno da vida Lá num edifício em plena avenida Em seu aposento, no andar mais alto Vou casar seu lado, leve esta vida São as borboletas que vivem no asfalto Durante a noite sai pelas ruas Dança na boate e bebe no bar Ao fim da noite, quando desce a lua Volta acompanhada ao maldito lar Hoje sua vida se cubriu de trevas Chama por meu nome e sozinha chora Sentindo o remorso da vida Sentindo o remorso da vida que leva E sente vergonha no lugar que mora Eu aqui distante e vou muito bem Nos braço de outra que muito me quer E só de vergonha não digo a ninguém Que já fui marido daquela mulher E só de vergonha não digo a ninguém A gente está selvagem Tchau Tchau Tchau